Salve, salve, acadêmico da tributação. Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches e vamos começar mais um vídeo da nossa série de súmulas vinculantes em matéria tributária. Estamos aproximando do fim da série, já comentamos várias súmulas vinculantes. Espero que você esteja gostando dessa série, esteja aproveitando, porque é um assunto extremamente importante. Você já ouviu falar de que súmula vinculante é sinônimo de coisa muito importante? Então, essa série aí preparada para vocês com todo carinho, exatamente, para levar conteúdo muito relevante para você, tanto para fim de prova, quanto para sua prática profissional, seu advogado, contador ou qualquer outra função que você exerça que exija o conhecimento da legislação tributária, do direito tributário. E qual é a súmula que a gente vai comentar hoje? A súmula 52. Mas antes de eu comentar a súmula, eu não quero parecer chato, mas eu vou perguntar para você. Você já é acadêmico da tributação? Você já está inscrito aqui no canal? Se não, e vem acompanhando a gente, se inscreva agora. Vou parar aqui e vou pedir para você se inscrever. Se inscreva, prestigie a gente. Essa é uma forma de você dizer, eu estou gostando do que vocês estão fazendo. Vai lá, se torne acadêmico da tributação, se inscreva, ative o sininho. Se você está gostando do conteúdo aí que a gente vem produzindo, compartilhe com o seu colega. Faça propaganda aí da Academia da Tributação, seja aí um embaixador da Academia da Tributação. Ajude a gente a divulgar o canal, que é muito importante para a gente. Se você está aí, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, é o primeiro vídeo, não sabe se gosta ou não gosta, primeiro vídeo. Então vamos combinar o seguinte, no final do vídeo, se você gostou da abordagem, da minha didática, da forma como a gente passa aqui o conteúdo para vocês, me ajude, me ajude. Vai lá e dê o like. Se não gostou, dá o dislike, comenta, critica, fala por que você não gostou, o que você acha que a gente tem que melhorar. E aí, se você gostou, pô, dá o like. E já aproveita e se inscreva também, vire acadêmico da tributação, compartilhe com o seu colega, vai lá, fala bem da Academia da Tributação, fala que você gosta. Isso é bastante importante. Beleza? Agora, vamos lá, vamos para o que interessa. Você está aqui para a gente conversar um pouco sobre a súmula vinculante número 52. Olha, essa é muito importante. Nossa senhora. Se súmula vinculante é importante, mas quando a gente vai falar de súmula vinculante é a 52 é muito importante, principalmente dentro do tema de imunidade. Vamos aqui para o slide. Então, olha aí. Súmula vinculante número 52. Ela diz o seguinte. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas no artigo 150, inciso 6, alínea C da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para quais tais entidades foram constituídas. Então, vamos lá, pessoal. Então, primeiro vamos tratar da súmula, você entender o que está escrito aí e você também entender os fundamentos, por que o STF pensou. E também eu vou falar para vocês de uma tendência que talvez se confirme ou não, de cancelamento dessa súmula, porque essa súmula está indo meio que de encontro com o raciocínio que o STF vem tendo em algumas decisões recentes de 2017 para cá quanto à imunidade. Eu explico para vocês depois, em um segundo momento aqui nesse vídeo. Mas vamos lá. Vamos tentar entender o que está escrito na súmula. Depois a gente vê aí o que possivelmente pode acontecer com essa súmula, se ela morre ou se ela permanece viva depois de a gente entender ela. Beleza? Então vamos lá. Então, ele fala e menciona o artigo 150, inciso 6, alínea C. O que é esse dispositivo? É uma imunidade, pessoal. É uma imunidade que protege algumas entidades, é uma imunidade subjetiva que protege algumas entidades da incidência de impostos. É uma norma imunizante exclusiva para impostos, sobre patrimônio, renda e serviços. E quais são essas entidades? Partidos políticos e suas fundações, sindicatos de trabalhadores, entidades assistenciais e educacionais sem fins lucrativos. Contudo, essa imunidade somente é aplicada se essas entidades usam o seu patrimônio, usam o seu patrimônio, renda, serviços, destinados à sua finalidade institucional. Então, por exemplo, eu tenho uma entidade assistencial e ela tem um imóvel que é utilizado para as suas instalações. É utilizado para a sua sede, onde ela é instalada, onde ela exerce as suas atividades. Então, esse imóvel, que é um item integrante do seu patrimônio, é destinado às suas finalidades institucionais. Só que agora imagine que essa entidade tem um imóvel que ela aluga para um terceiro. E esse terceiro é um restaurante, é uma empresa que exerce uma atividade econômica, com finalidade lucrativa. Então, essa entidade assistencial tem um outro imóvel aí, e ela decidiu alugar. Ela não vai usar nas suas atividades institucionais, não vai destinar às suas finalidades institucionais, resolveu alugar. Resolveu alugar para conseguir aí uma renda extra, fruto desse contrato de locação celebrado com o terceiro. E aí, a questão é o seguinte, em relação ao primeiro imóvel, pessoal, em relação ao primeiro imóvel, eu vou aplicar a imunidade, porque está claro, né? Está claro que o imóvel está sendo utilizado nas finalidades institucionais da entidade assistencial. Só que esse outro imóvel aí, que essa entidade resolveu alugar para essa empresa que exerce atividade aí na área de fornecimento de alimentação, é um restaurante. Você percebe que esse imóvel não está sendo utilizado nas finalidades institucionais da entidade assistencial. E aí, eu vou aplicar a imunidade ou não? Fala, pô, professor, pelo que você falou, é claro, eu não vou aplicar a imunidade. Mas o Supremo não entende dessa forma. O Supremo meio que estendeu a noção do que é exercer a finalidade institucional. Ele entendeu que, mesmo que, praticamente, esse imóvel não está sendo utilizado nas finalidades institucionais da entidade, porque está sendo exercida uma atividade econômica por uma empresa que tem intuito lucrativo. Então, se eu olhar de forma matemática, literal, eu não aplicaria a imunidade. Mas o Supremo, com a intenção de estender ao máximo a efetividade dessa norma imunizante, ele pensou o seguinte, olha, olha, eu tenho aí o contrato de locação. A entidade assistencial cobra um valor de aluguel dessa empresa, desse restaurante. Aí o restaurante vai e paga esse aluguel todo mês. Então, esse aluguel é o resultado, é o fruto econômico desse contrato de locação. E aí o Supremo falou, olha, olha, se a entidade assistencial pegar esse valor de aluguel e aplicar nas suas finalidades institucionais, é como se essa entidade estivesse utilizando esse imóvel nas suas finalidades institucionais. Mesmo que não esteja na prática. Mas se o valor que a entidade assistencial ofere, fruto desse contrato de locação, ela vai lá e aplica, investindo nas suas atividades institucionais, é como se ela estivesse utilizando aquele imóvel nas suas finalidades institucionais. E aí o STF autoriza a aplicação da imunidade. Então aqui eu não olho a forma como o imóvel está sendo utilizado. Eu olho como que a entidade imune usa os recursos decorrentes desse contrato de locação. Então se eu olhar na contabilidade e ver que essa entidade usa esses valores, isso está muito bem discriminado, usa esses valores para fins institucionais, então o STF falou eu reconheço a imunidade, eu estendo a aplicação dessa imunidade para esse imóvel. É exatamente isso que está no texto dessa súmula. Tranquilo? Agora, pessoal, eu quero falar algo a mais para vocês. Algo a mais para vocês. é o STF, essa súmula vinculante, número 52, era uma súmula não vinculante, então já é um entendimento relativamente antigo do STF, e o STF depois transformou essa súmula não vinculante em súmula vinculante. Tranquilo? Só que o STF, de 2017 para cá, ele vem modificando o seu entendimento quanto à questão da imunidade. Principalmente, quando eu tenho um imóvel que é de propriedade de uma entidade imune, e esse imóvel é utilizado por uma outra pessoa, não é utilizado por uma entidade imune. É utilizado por uma outra pessoa. E essa pessoa que utiliza esse imóvel, que está na posse desse imóvel, se essa pessoa exerce uma atividade econômica com finalidade lucrativa, finalidade lucrativa, o STF fala, olha, eu não aplico a imunidade. O caso que o STF enfrentou, na verdade, foram dois. Um era a União arrendando um imóvel para a Petrobras. A gente sabe que a Petrobras exerce atividade econômica com finalidade lucrativa. Então, o Supremo Tribunal Federal se ele fosse aplicar a lógica antiga, ele ia reconhecer a imunidade. Falar, olha, quem está utilizando imóvel é um arrendatário, a União simplesmente arrendou esse imóvel para uma empresa e deve estar cobrando determinado valor por isso. E aí, pessoal, qual que é a lógica? Quem está ali é um mero arrendatário. Não é sujeito passivo do IPT o arrendatário, não tem posse com ânimo de domínio, então não pode ser sujeito passivo, não pode figurar no polo passivo de uma relação tributária do IPTU. Então, eu só poderia cobrar da União, que é a proprietária do imóvel, só que a União é protegida pela imunidade tributária recíproca. Então, aí, nesse caso, eu não poderia cobrar de ninguém, não posso cobrar da empresa que está lá usando o imóvel porque ela não é sujeito passivo, não posso cobrar da União porque ela está protegida pela imunidade recíproca. Então, o STF, nesse raciocínio, ele entendia que esse imóvel ia continuar imune. O outro caso que o STF enfrentou foi da Infraero celebrar um contrato de concessão de uso com uma concessionária de veículo. Então, a Infraero, a gente sabe que, apesar de ser uma empresa pública, ela tem uma imunidade reconhecida pelo Supremo porque ela é uma empresa pública mas presta um serviço público de exclusividade estatal. Então, nesse caso, o Supremo reconhece a imunidade recíproca para esse tipo de empresa pública. E aí, eu tenho uma entidade imune, a Infraero, ela concede o direito de uso de um imóvel de sua propriedade para uma concessionária de veículo. E aí, o Supremo, adotando a tese clássica, falou, olha, eu tenho um usuário, o usuário não tem a posse com ânimo de domínio, então eu não posso exigir o IPTU dele. E eu não posso exigir também o IPTU da Infraero. Por quê? Porque ela é imune. Então aí, nesse caso, eu não vou poder cobrar de ninguém. Então, eu vou aplicar aqui a imunidade e não vou exigir o IPTU relativamente a esse imóvel. Isso é a tese clássica do Supremo. Ok? É a tese clássica do Supremo em que ele não olhava o tipo de atividade que era desenvolvido nesses imóveis. Não se preocupava com a questão econômica, com os princípios da ordem econômica, livre concorrência, livre iniciativa, que o reconhecimento dessa imunidade poderia afetar. E afeta mesmo, eu vou explicar para vocês. Então, o Supremo, classicamente, ele entendia que era caso de reconhecimento de imunidade, totalmente alinhado com essa lógica que ele utilizou na súmula vinculante 52. Só que, de 2017 para cá, o Supremo mudou totalmente sua maneira de ver essas situações. É tanto assim que, em 2017, o Supremo não reconheceu a imunidade para esses imóveis aí, mesmo sendo imóveis de propriedade de entidades imunes, mas estão sendo utilizados por entidades privadas com intuito lucrativo. Então, aí o Supremo mudou o seu entendimento, claramente mudou o seu entendimento, mudou a sua forma de enxergar essa situação. Ele privilegiou muito mais a questão dos princípios da ordem econômica, livre concorrência, livre iniciativa. Eu vou pegar o exemplo da concessionária, porque no voto do ministro Mauro Caurelio, ele trouxe aqui uma comparação que é muito interessante. Esse caso da concessionária ficava numa avenida muito importante lá próximo do aeroporto, o aeroporto, acho que foi o aeroporto Galeão ou Santos Dumont, era um desses aeroportos aí. Aí essa concessionária estava instalada num imóvel, num dos lados dessa avenida, e ela tinha ali, vamos supor, tinha a imunidade reconhecida e não pagava o IPTU. E num imóvel do tamanho aonde estava instalada a concessionária, o valor do IPTU é bem significativo. Então, se você não paga o IPTU, você não tem um custo que pode te beneficiar aí no mercado. Você pode praticar um preço quanto à venda dos automóveis inferiores ao que normalmente as outras empresas que estão instaladas em imóveis que não são imunes ao IPTU praticam. Então, isso gera uma vantagem competitiva grande para essas empresas. E aí, o ministro é muito grande. Isso vai afetar a livre concorrência. E aí, a gente não pode reconhecer uma imunidade e isso afetar a estrutura livre concorrencial do mercado. Então, ele falou, olha, essa concessionária está instalada num local que no outro lado da avenida também tem uma concessionária. E aí, se eu reconheço a imunidade para essa concessionária, e a outra concessionária do outro lado da avenida? Como que ela vai ficar? Ela vai olhar, opa, aquela concessionária tem uma imunidade de IPTU. Eu não tenho. Eu não vou ter condições de concorrer com ela em igualdade, porque eu tenho um custo muito alto de IPTU. O valor aqui é alto, está numa área bem valorizada e o imóvel é muito grande. Então, eu tenho um custo que ela não tem. Então, ela pode praticar um preço mais baixo na venda dos automóveis que eu não posso praticar. Então, certamente, ela vai ganhar de mim na concorrência. Não porque ela é mais eficiente, mas é porque ela está instalada num imóvel que é imune. E o Supremo vai lá e reconhece. Então, perceba que o Supremo mudou a ótica de análise. Ele saiu do formalismo, ele falou, olha, a gente não pode reconhecer essa imunidade aqui, não. A gente não pode, porque a gente está afetando a estrutura livre e concorrencial. Aqui a gente tem que privilegiar a concretização desses princípios da ordem econômica. E o Supremo acabou não reconhecendo a imunidade nesses casos. E aí, eu trago esse raciocínio para o cenário da súmula vinculante número 52. Se o Supremo continuar aplicando esse raciocínio, ele vai acabar cancelando a súmula vinculante 52. Vamos pegar o exemplo de uma entidade assistencial que aluga o imóvel para o restaurante. Então, esse restaurante deu a sorte de se instalar num imóvel que é de propriedade da entidade assistencial. E ela, a entidade assistencial, aplica o valor do aluguel nas suas finalidades institucionais. Ela aplica o que está na súmula vinculante 52. E aí, o outro restaurante que está próximo desse restaurante tem que pagar IPTU. Quem que você acha que provavelmente vai vender mais barato? O restaurante que está instalado num imóvel que é imune. Ele não tem que pagar IPTU. Isso afeta o preço. O preço que essa empresa vai praticar no mercado. E isso vai gerar uma vantagem competitiva para ela em decorrência de ela estar instalada num imóvel que é de propriedade de uma entidade imune. E isso está afetando a estrutura livre e concorrencial do mercado. Então, se o Supremo for aplicar esse raciocínio, ele tem que cancelar a súmula vinculante 52. Então, eu trouxe isso para vocês, pessoal, porque vários alunos, depois dessas decisões do Supremo, essas recentes relativas à imunidade, falaram, professor, como que fica a súmula vinculante 52? Pessoal, para fins de prova, vocês vão aplicar a súmula vinculante 52. Por quê? Porque o Supremo ainda não se pronunciou contra ela, em relação a ela. ela não cancelou. Então, para fins de prova, vocês vão aplicar. Vocês vão aplicar a súmula vinculante 52. E aí, fiquem de olho que se a banca cobrar no enunciado da questão o caso concreto igual ou similar a esses que ele enfrentou e mudou sua posição quanto à aplicação da imunidade, vocês dizem não é imune. Por quê? Porque o STF decidiu isso nesse caso aí. Ele decidiu que não é imune. se ele trazer uma alocação de uma entidade assistencial e tal, você aplica a súmula vinculante 52. Por quê? Porque é o caso da súmula vinculante 52. Você quer, a banca está te sinalizando que ela quer que você aplique a súmula vinculante 52. E não esse novo entendimento do Supremo. Então, era isso, pessoal. Era isso que eu queria tratar com vocês. é muito importante essa súmula vinculante 52 exatamente por essa questão. Essa questão mais atual quanto a essa forma que o Supremo está encarando essas outras situações de imunidade. Como isso pode afetar no entendimento do Supremo o Supremo continuar aí com essa súmula vinculante 52 ainda produzindo efeitos. Tranquilo? E aí? Gostou do conteúdo? Realmente, aqui a gente tenta passar um conteúdo relevante pra vocês. não superficial, um conteúdo que tenha profundidade e realmente ajude vocês. Ajude vocês a estudarem pra alguma prova de concurso. Ajudem vocês aí na prática profissional de vocês. Ok? E aí? Gostou do conteúdo? E aí? Se gostou, pessoal, se inscreva, ative o sininho. Comente aí pro professor gostei. Ou se tem alguma dúvida, coloca também. Ah, tem alguma crítica, alguma sugestão? Comente. Vamos interagir. Isso é importante aqui pro canal. A gente quer realmente essa interação. A gente quer conversar, a gente quer ajudar vocês. Compartilhe aí. Se gostou, compartilhe com seus colegas. Indique o canal da Academia da Tributação. Venha aqui todo mundo ser acadêmico da tributação. A gente vai estar aqui recebendo vocês de braços abertos. Beleza? Então era isso que eu queria tratar com vocês. Vamos ficar por aqui. E eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.